No tag de volta aí galera, veio trazendo um assunto um pouco polêmico aqui no canal Um assunto, deixa eu até tirar o fone que esse vídeo não precisa de fone de ouvido Um assunto um pouco polêmico, mas é uma notícia que eu li, que eu não sabia que tinha faturado tanto Flamengo fatura 857 milhões de reais e luta para não pagar por meninos mortos É bem polêmico, eu não vejo ninguém falar sobre esse assunto porque parece que abafaram por ser o Flamengo, não sei Mas eu quero trazer à tona esse assunto que eu vi uma notícia no R7, vou deixar o link na descrição Que é o seguinte, jamais um clube brasileiro ganhou tanto Em 2020 o Flamengo chegará a 1 bilhão de reais, mas se nega a gastar 24 milhões com os meninos mortos na sua concentração Então, o que diz ali na matéria São Paulo, Brasil, jamais um clube faturou tanto em uma só temporada Nenhum na América do Sul Mas também nunca qualquer equipe do mundo sofreu um incêndio tão terrível Em um improvisado dormitório, junção criminosa de containers Sem qualquer alarme de incêndio Então, bastava um para evitar a desgraça Onde deveria oferecer segurança e proteção Criou de maneira involuntária E irresponsável também Uma terrível armadilha Que matou 10 meninos Os meninos entre 14 e 17 anos Que morreram asfixiados pela fumaça tóxica Dos containers facilmente inflamáveis Ou tiveram seus corpos completamente queimados Foram surpreendidos na concentração do Ninho do Ourubu Que funcionava sem o aval da Prefeitura do Rio de Janeiro E às 5 da madrugada de uma sexta-feira, 8 de fevereiro Para a Prefeitura Carioca O local onde as crianças e adolescentes repousavam em camas dentro de containers improvisados Que o clube carioca tinha coragem de chamar de dormitório Constava um estacionamento Não havia, portanto, aval dos bombeiros A concentração dos jogadores da base do Flamengo Era completamente irregular Tudo ficou ainda mais insano Quando a diretoria confessou que antes dos garotos Os jogadores profissionais costumavam dormir naquela arapuca Os 10 meninos mortos tinham famílias pobres simples Que apostavam todo no seu futuro No seu talento De cada jogador Que confiaram as vidas do clube de regatas Flamengo Houve uma comoção nacional e internacional Pêsames de governantes Reportagens da BBC CNN Das mais respeitadas redes de TV do mundo Enquanto isso, a diretoria do Flamengo Seguia seu plano de economizar De não economizar, na verdade Na montagem de um time para ganhar a Libertadores Esses foram os atletas comprados A Rascaeta do Cruzeiro por 58 milhões de reais Bruno Henrique dos Santos, 22 milhões de reais Rodrigo Caio de São Paulo, 22 milhões de reais Gerson da Roma, 53 milhões de reais Pablo Marido, Manchester City por 6 milhões de reais E mais o Gabigol emprestado O Rafinha e o Felipe Luiz Com vencimentos milionários Entre salários e luvas Jorge Jesus, o técnico Ele embolsa mais 1 milhão, 200 mil Milhões A cada 30 dias Isso mesmo 1,2 milhões a cada 30 dias As conquistas do Carioca, do Brasileiro e da Libertadores E ter chegado ao vício do Mundial Renderam mais de 70 milhões de reais Em premiações Aos atletas E funcionários Dividirem E os dirigentes Já asseguraram Pedro Rocha Gustavo Henrique Estão fechando com o Thiago Maia Para 2020 E mais agora O Michael Que foi contratado também Onde o plano é garantir O domínio sobre O continente sul-americano e brasileiro Vencendo novamente a Libertadores E também o Campeonato Nacional Cara Tem muita coisa nessa matéria Eu vou deixar o link na descrição Eles falaram também Sobre o lance da Boate Kiss Que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul Inclusive E então A promotora do Ministério Público Daniele Kramer Ficou revoltada com a postura do clube Carioca E não admitia a comparação Entre a Boate Kiss E ao caso do Flamengo Ó É uma situação absolutamente diferente Pois no Flamengo Eram todos menores de idade Estavam alojados E eles prometeram As famílias cuidar De todos esses garotos Na Boate Kiss Estavam em busca de entretenimento Era totalmente diferente Agora vamos passar Para caminhos judiciais O Ministério Público do Trabalho O Ministério Público E a Defensoria Vão propor ações cabíveis Para idenizações Podem ser ações coletivas Aquelas famílias que não quiserem Aderir Podem procurar advogados particulares Ou até a Defensoria Que se dispôs a ajudar Só que enquanto o Flamengo Se empunha no campo E quebrava recordes De arrecadações As famílias dos meninos mortos Começaram a ceder Precisavam de dinheiro E fizeram o que o clube queria Quatro das dez famílias Passando necessidades Decidiram assinar acordos secretos Com o Flamengo E desistiram de uma ação conjunta Na justiça Pelo acordo Se comprometeram A não só Não revelar Quanto receberam E também A recorrer No futuro Desmoralizada A justiça do Rio de Janeiro Determinou em outubro Que o clube Banque dez mil reais A cada uma das dez famílias Dos meninos mortos Até que todos os processos Sejam encerrados A decisão é provisória O presidente do Flamengo Landim Fez a promessa De ganhar todos os títulos Possíveis em 2019 Mas acabou com a indesejada Conquista De o clube mais frio E cruel Não tenho dúvida De que foi uma fatalidade Diz o presidente Infelizmente Infelizmente aconteceu Não posso imaginar Que alguma coisa Poderia ter sido feita E o Flamengo Não fez Porque não ligou Achou que não teria importância Há muitas coisas Que vamos saber Ao longo desse processo Ele não termina aqui Ainda não terminou Essa vai ser Uma conclusão da polícia Mas na minha percepção Foi uma fatalidade Isso dizendo O dirigeite Então Neste último dia De 2019 Que é Dia 31 né Foi um ano Que o Flamengo Revolucionou Taticamente o futebol brasileiro Quebrou recordes E mais recordes De vitórias Ganhou o brasileiro De forma nunca vista Conquistou a Libertadores Resgatou o orgulho Pelo futebol Mas fora de campo Envergonhou o país E muito menos E a morte dos 10 meninos Não será esquecida E muito menos A maneira com que foi tratada É bom comemorar Arrascaeta Bruno Henrique Pensar em Gabigol No 1 bilhão de reais Que vão conquistar em 2020 Mas ninguém tem O direito De se esquecer Desta lista Atila Souza Paixão De 14 anos Arthur Vinícius de Barros Silva Freitas De 15 anos Bernardo Piseta De 14 anos Cristian Esmerio De 15 anos Jedson Santos De 14 anos Jorge Eduardo Dos Santos De 15 anos Pablo Henrique Da Silva Matos De 14 anos Riquelmo de Souza Viana De 17 anos Samuel Tomas Rosa De 15 anos E Vitor Isaías De 15 anos Nem das suas famílias Submetidas A irresponsabilidade Depois a cruel Mesquinharia Do campeão Do brasileiro Da Libertadores Do arrecadador Arrecadador De 857 milhões De reais Em 2019 E que premiou 70 milhões De reais Seus atletas E que enterrou 10 meninos Mortos Surpreendidos E encurralados Na sua absurda Concentração O clube De recatas Do Flamengo Bastariam Apenas 24 milhões De reais Para a indenização E a terrível Questão Seria encerrada Mas Landin Não aceita Que sua consciência Siga não atrapalhando E comemore Com o Champanhe Alegria 2020 Afinal Será o ano Do bilhão 10 famílias Infelizmente Não terão Essa sorte Estão muito Diferentes Mudaram em relação A dezembro De 2018 A concentração Do Flamengo Matou seus sonhos E seus meninos É galera Essa foi a reportagem Deixa eu até ver Qual foi o nome Do repórter Do jornalista Que fez essa reportagem Cosme Rimoli É o nome Do repórter Que fez Essa Essa postagem Do dia 31 de dezembro De 2019 E eu queria saber Também muito A opinião De vocês O que vocês acham Sobre isso Porque Cara Acredito Acredito Que agora 2020 Como o Flamengo Já ganhou Tudo Tudo Que tinha Para ganhar Vai acabar Faturando Bastante Com venda De jogadores Vinda Cara O presidente Não é bobo E eu acredito Fielmente Que esse ano O Flamengo Vai acabar Aí Pagando as famílias Porque o Flamengo Eu sei que ele estava No ano passado Ele estava muito mal De grana Depois aconteceu O acidente Teve todo Aquele caos Já estava devendo Salários Estava Uma situação Bem precária Até que começou A render Aí O time Começou a ganhar Começou a Fazer dinheiro Com os jogadores Dinheiro Do jogador Do Vinícius Júnior Contratou Jogador Bom Já vai começar A vender Vai começar A gerar Esse dinheiro Então acredito Que o Flamengo Vai estar Pagando Essas famílias No ano 2020 Eu acredito Vocês acreditam Que vai acontecer isso? Comentem aqui embaixo Deixem um like No vídeo Se inscrevam No canal Sejam todos Muito bem-vindos Que está chegando Por esse vídeo Está rolando Um sorteio Lá no meu Instagram Que é o Marlon NTG Então vai estar O link aqui Na descrição Também Para vocês Irem lá E participarem Do sorteio Que vai Ocorrer no dia Primeiro de fevereiro Primeiro Ou dia dois Está lá no post Então deixa O like aí No vídeo E me segue no Instagram Para vocês participarem Deste sorteio Beleza? Forte abraço E até o próximo vídeo Falou Fui! Tchau